Olá meus amigos, sou Daniel Gomes. Tenho dado a circular aí na net um vídeo acerca do lixo que alegadamente uns estivaleiros os jovens estivaleiros deixaram no meu sudoeste. Então eu vinha para casa e decidi parar o carro para vos mostrar simplesmente uma normal berma de estrada. Portanto, eu saí na saída 9 da autostrada A8 em direcção ao Lourdinhan e isto é uma berma de estrada. Então podem ouvir os carros Isto é uma berma de estrada portanto eu acho que não houve aqui nenhum festival de verão. Podem ver a quantidade de lixo que está aqui a quantidade de garrafas, de plástico Nós nunca vamos descobrir quem é que deitou para aqui este lixo mas podemos ver que ele está aqui e portanto não houve, tanto quanto eu sei nenhum festival de verão aqui isto é simplesmente uma normal berma de estrada saída 9 da A8 em direcção ao Lourdinhan e podemos ver o estado em que isto está. Portanto, se ficou muito escandalizado com o lixo que alegadamente os estivaleiros deixaram é por ter andado se calhar distraído em relação à falta de educação ambiental que existe no geral em Portugal e aos problemas de poluição causados pelos produtos descartáveis portanto, acho que já perceberam a ideia e a pergunta que eu gostava de deixar é será que este lixo estaria aqui será que estas garrafas estariam aqui se valessem dinheiro?